Agradecer a Anitta pelo convite, é excepcional. Porra, eu sou de Santo André, obrigado a você aqui, morri aqui a vida inteira, então tocar aqui no Carlos Gomes é um sonho e, porra, obrigado por isso. Obrigado, principalmente por ser um sonho que eu acho. Obrigado. Espero que vocês estejam curtindo, quem estiver curtindo, que você me dá uma força aí nas redes sociais e tudo mais, é leoliveira.projetostolo. leoliveira.projetostolo. Instagram, Facebook e as coisas todas aí, YouTube e tudo mais. Esses sons aqui, a intenção não é ficar assim pra sempre, pra quando o violão em voz sozinho, né, mas pra alguns lugares específicos ou pra esse começo, mas ano que vem, isso aqui provavelmente vai estar planejando com uma banda e se não der certo, a gente vai fazer um sonho aqui no mês. Fechou? Rapaziada, quero agradecer a todo mundo que tá aqui, todo mundo que bateu o palco, todo mundo que ajudou, o pessoal da mesa ali, o Rogério e o Hernando, obrigado pela força, tamo junto, rapaziada. Últimas duas. It's enough to cry. Amém. 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 Amém.